RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos ler e compreender documentos que fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós precisamos pagar por serviços que utilizamos, serviços como fornecimento de água, de luz, entre outros serviços. E nós também adquirimos bens, compramos, por exemplo, utensílios para a casa, objetos que precisamos usar no nosso cotidiano. E vocês já repararam quais são as maneiras de pagar por esses bens e esses serviços utilizados? É bastante comum usarmos boletos, carnês e faturas. Vamos saber mais sobre isso? Para começar, lembre por um momento, você já viu um boleto? E já parou para reparar nos detalhes de um boleto? O boleto é um documento de cobrança que tem informações como o valor a ser pago, a data de vencimento para esse pagamento e para quem deve ser pago esse valor. Por exemplo, pense que sua família comprou uma viagem, uma excursão. E, depois de acertados todos os detalhes, quantos dias ficarão, o lugar onde ficarão, é gerado um boleto que deverá ser pago. O boleto costuma se parecer assim. Vocês podem aqui observar que existe uma divisão em duas partes. Essas partes serão separadas depois que for feito o pagamento. Uma parte fica com o banco e outra parte fica com quem pagou, com quem efetuou o pagamento. E serve como comprovante, ou também podemos chamar de recibo do pagamento. No banco, é feita a leitura do código de barras, que é uma representação gráfica. Esses bastõezinhos de diferentes larguras que vocês podem observar. O código de barras permite, conforme for o seu desenho, a leitura de uma sequência de números. Essa sequência corresponde aos dados do pagamento. Dados da conta bancária da empresa que vai receber o pagamento. Dados como o valor do pagamento, o vencimento. Tudo isso está codificado nestas barras. E o carnê, você sabe o que é? Um carnê é um conjunto de boletos e é muito comum quando dividimos um pagamento em prestações. Por exemplo, se fizemos uma compra que custou mil reais e dividimos igualmente em cinco prestações, Teremos, então, um carnê com cinco boletos de 200 reais. Cada boleto com vencimento para um mês diferente. Já uma fatura é um documento similar a um boleto. Também se trata de um pagamento. Mas a diferença é que, em uma fatura, estão descritos os detalhes das despesas, como em uma conta de luz, na qual podemos ver quanto consumimos em cada dia. Hoje, conversamos sobre documentos que permitem que paguemos serviços e bens que consumimos. Os boletos, que servem para pagamentos de parcela única, são compostos por duas partes. Uma delas, o recibo, que guardamos após fazer o pagamento. E, além disso, devemos lembrar dos códigos de barra, que também estão presentes nos boletos. Já os carnês servem para pagamentos parcelados, prestações, e são um conjunto de boletos mensais. As faturas se distinguem por apresentarem um detalhamento do que foi consumido, como podemos observar nas contas de luz ou de água. Nos vemos, então, em um próximo encontro com mais temas em língua portuguesa. Até lá!